Portugalidade não rima como escovo. Se até num passeio à Conquerida Praça de Malha é notícia ouvir falar português, num subúrbio da capital da Rússia menos se esperava tropeçar num veículo curado por completo com as cores de Portugal. No entanto, no primeiro posto de controle de segurança à entrada do centro de estágio de F.C. Saturn, o quartel-general português durante o Mundial 2018, encontra-se uma carrinha de mercadorias completamente pintada de vermelho e verde, com a frase Força de Portugal. Após 13 dias de viagem e 5.600 km percorridos, Bruno Gomes, Pedro Lubito e Carlos Bruns chegaram finalmente em Moscouvo na sexta-feira, mas ontem, quando se preparavam para assistir ao primeiro treino de Portugal em Cretovo, bateram com o nariz na porta. Para ver os 23 escolhidos por Fernando Santos, era preciso bilhete. Para se ter noção das proporções, no ano 2016 Portugal escolheu como sua base os arredores de Paris, apontada como a segunda cidade do mundo com mais portugueses. Já numa metrópole como Moscouvo, com mais de 10 milhões de habitantes, a comunidade lusa não deve ultrapassar as três dezenas, sim, 30 pessoas. É certo que são esperados cerca de 20 mil adeptos de Portugal nos três jogos da seleção na fase de grupos do Mundial 2018, mas a estreia nacional só será dentro de quatro dias e em Sushi, a 1.600 km do quartel-general liderado por Fernando Santos. Ah, porém, quem tenha feito um, grande, desvio para, tentar, ver o primeiro treino da equipa lusa em solo russo. Bruno Gomes, Pedro Lubito e Carlos Brown percorreram quase 6 mil quilómetros e demoraram perto de duas semanas para chegar à cidade do Kremlin. Tiveram que lidar com a burocracia russa, foram seis horas e meia só para entrar no país pela fronteira da Letónia, mas, após ultrapassarem esse obstáculo, garantem que conheceram gente boa pelo caminho. Os russos abordam-nos e revelam curiosidade pela carrinha, mas não encontramos portugueses desde que cá chegámos, diz ao público Bruno Gomes, o mais jovem do grupo. Em passo a pesado para chegar ao centro de estágio do FC Saturno, o açoriano Carlos Brown, de 61 anos, conta que o primeiro Mundial a que existiu foi há 32 anos, no México, e agora garante que ficará até à final. Temos o bilhete Full Hour, teão? Tirámos um mês de férias e vamos ficar até ao fim. Com o US em Portugal no jogo decisivo, vamos levar o caneco, proclamou Pedro Lubito. O reencontro ficou marcado para a pequena bancada, onde haveria 150 lugares para jornalistas e igual número para adeptos, mas nunca aconteceu. A zelosa organização do estágio português exigia bilhete à entrada do treino IE, por isso, os três adeptos não puderam entrar. Subscreva gratuitamente as Neus Luters e receba o melhor da atualidade e os trabalhos mais profundos do público. Subscrever o que eles perderam foi um ambiente bem mais frio do que há dois anos. No EPO de França, quando o trio pela primeira vez realizou em conjunto uma odisseia destas. Com chuva permanente e temperatura a rondar os 12 graus, os três primeiros jogadores entraram no bem-tratado Galvada em Cretouvo, às 11h21. Na bancada, não houve qualquer reação visível ao aparecimento de Bruno Alves, Pepe e Beto. Seis minutos depois, ladeado por Ricardo Coresma, entrou Cristiano Ronaldo e só uma criança, a medo, gritou o seu nome. Para contornar a reserva russa, foi preciso que um adulto organizasse uma miniclac de uma dúzia de jovens adeptos que, às suas ordens, entoaram Cristiano, Ronaldo e Portugalia. Timidez à parte, participaram no primeiro treino português em Cretouvo 23 convocados por Fernando Santos. Durante cerca de 70 minutos, os jogadores foram divididos em dois grupos e, na parte final, houve tempo para uma peladinha onde a equipa vencedora contou com um trio de ataque formado por Coresma, na direita, Ronaldo, na esquerda, e Gonçalo Guedes, ao centro. À margem ficou Rui Patrício, que, do outro lado do campo, faz treino específico numa baliza. Nada disto foi presenciado por Bruno Gomes, Pedro Lubito e Carlos Bruno. Os três portugueses já tinham ido embora.